Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando. Para falar desse confronto entre Fortaleza e Palmeiras. Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo, dia 10, às 18h, na Arena Leão 1918. Líder do Brasileirão com 29 pontos conquistados, o Verdão vem de derrota para o Atlético Paranaense por 2x0 no Allianz Parque. Mas possui a melhor defesa da competição, 12 gols sofridos e o melhor ataque com 27 gols marcados. Por outro lado, o Fortaleza é o lanterna do torneio com 10 pontos. E na última rodada perdeu para o Coritiba por 2x1 no Couto Pereira em Curitiba. Mas, ao longo da história, Fortaleza e Palmeiras já se enfrentaram 17 vezes. Confrontos equilibrados, todos pela Série A do Brasileirão. Os porcos têm vantagem no confronto. São 7 vitórias do Alviverde contra 6 vitórias do Tricolor de Aço. Ainda ocorreram 4 empates. O Leão venceu as duas últimas partidas. A última foi por 1x0 no dia 20 de 11 de 2021 na Arena Leão 1918 com o gol do atleta Robson. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão!